Música Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, muito especial Vídeo tutorial de maquiagem, vocês me repelem muito Vocês brigam comigo, ultimamente tava dando a maior briga nos comentários do meu Youtube Se vocês gostam de tutorial de maquiagem, cliquem em gostei Porque eu só consigo ver se vocês gostam ou não do vídeo pelo gostei Eu trago todo tipo de conteúdo aqui pro canal, principalmente nesse mês de abril Cada vídeo da semana tem um tipo de conteúdo Um é mais comédia, um é cabelo, uma é maquiagem, enfim E hoje eu trouxe tutorial de sardinha Realmente eu tenho postado umas fotos no meu Instagram, assim, com várias maquiagens Onde aparecem as sardinhas e muita gente fica assim Nossa, você tinha sardinha? Eu não sabia Existe uma técnica que eu tô fazendo pra essas sardinhas aparecerem E é uma dica também legal pra quem não possui sardinhas Fica muito fofo, gente, fica muito natural Ninguém diz que é maquiagem, juro pra vocês E eu espero que vocês gostem desse vídeo Então chega de blá 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 Então vem comigo acompanhar Bom, vamos começar então Ó gente, essa é minha pele sem maquiagem Vocês podem perceber que eu tenho umas sardinhas Mas elas são bem clarinhas Então quase não aparece Quando eu passo maquiagem mesmo elas somem Eu vou começar aplicando um primer Eu tô usando esse da Mia Make Ele é muito maravilhoso Ele é bem assim, deixa a pele bem aveludada Daí, agora a gente vai vir com a base A base, eu tô usando essa base da Vult Ela é uma base mate, né Então eu tô gostando bastante de usar ela Eu passo com essa esponjinha de base em todo o meu rosto Eu adoro usar essa esponjinha da Real Techniques É a marca Depois eu venho com o corretivo Tô usando esse corretivo da Nars Mas pode ser qualquer corretivo que você tenha na sua casa Eu não tinha muita olheira Mas eu tava com umas espinhas no queixo Se vocês puderem perceber, né É por isso que eu peguei um corretivo de mais cobertura Agora eu vou corrigir as minhas sobrancelhas Eu tô usando essa pastinha de sobrancelha da Anastasia Então ela é bem legal porque ela dura o dia inteiro Então eu aplico de manhã e dura o dia inteiro Depois eu venho com o pó Com a mesma esponjinha Só aplicando bem abaixo dos olhos Pra selar aquele corretivo E no resto do rosto eu venho com um pincel mesmo gordão Só dando uma espalhadinha com o pó Eu tô usando esse pó da Dylos Que ele é maravilhoso Eu adoro ele Agora eu venho com uma base mais escura Essa base que eu uso pra fazer contorno mesmo E eu venho fazendo as sardinhas Eu venho com um pincel bem fininho Fazendo várias pintinhas no rosto Umas maiores, umas menores Então você vai fazendo assim Bem desproporcional, né Porque não pode ser nada muito certinho Daí eu venho com a esponjinha Que a gente aplicou a base Sem nada nela Eu só venho apertando assim, ó É como se fosse esfumando, né Você pode fazer isso também com a mão Com os dedinhos Então se você não tiver esponja Você faz com o dedo mesmo Depois eu venho com o iluminador Eu tô usando esse iluminador Que ele é em bastão Ele fica muito lindo E super natural, sabe Ele é da Natura Daí eu aplico em cima do nariz também Agora vamos fazer o contorno do rosto Vou usar um bronzer não muito escuro O primeiro eu vou usar o opaco Só pra fazer o contorno mesmo Então eu aplico um pouquinho no queixo também No nariz Que eu gosto muito de fazer o contorno no nariz Que eu acho que dá uma desenhada, sabe O nariz fica mais bonito Daí eu venho com um bronzer Que ele é um bronzer iluminador Esse que eu tô usando Ele é bem lindo, assim Bem douradão E eu aplico assim Bem na maçã do rosto Como se fosse usar como blush mesmo E em cima do nariz também Que dá esse efeito queimadinho do sol Eu apliquei também Pra fazer o côncavo dos olhos Daí eu decidi fazer um delineado Você não precisa fazer, enfim A maquiagem do olho Do olho Do olho Você faz como você quiser Eu fiz um delineador assim Bem bonito Um gatinho Porque fazia tempo que eu não fazia E eu fui fazendo com esse pincel bem fininho Eu usei o delineador da Eudora O delineador em gel preto É maravilhoso Apliquei cílios postiços Porque eu não vivo sem cílios postiços Gente, maquiagem pra mim Não é maquiagem se não tiver cílios Porque dá um tchan, sabe Fica muito bonito Agora eu venho com o mesmo bronzer Eu aplico assim Bem embaixo dos olhos Olha que bonito que ele fica Fica assim Um brilhinho Fica bem fofo Depois eu vim com a sombra preta E apliquei bem no cantinho Do olho Assim ó Só bem no cantinho externo Não trouxe muito pra dentro Agora é hora de caprichar na máscara de cílios Passei bastante Pra deixar os cílios bem volumosos Bem grande Bem bonito Embaixo e em cima Apliquei um lápis nude na linha d'água Porque dá uma abertura assim no olhar O olhar fica um pouco mais definido Eu acho que fica bem lindo Por último Eu passei um lápis de boca Que é nessa cor assim Meio bordeaux Que é uma cor que eu gosto bastante Eu acho que combina bastante Com o meu tom de pele E depois eu vim aplicando Um batom líquido em cima O lápis de boca é da Kindis Berenice E esse batom líquido é o da Bittarra Eu vou deixar o nome Aqui no box de informações Tá? De todos os produtos que eu usei E já tá pronta a maquiagem Se você quiser Você pode esfumar um pouco mais Essas sardinhas Eu deixei mais aparente Porque senão ela não ia aparecer no vídeo Porque ela acaba sumindo Por causa da luz Mas fica super fofa Em foto Fica muito lindo E eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Você clica em gostei aqui pra mim Se inscreva aqui embaixo no meu canal Se você ainda não é inscrito É pra acompanhar todos os vídeos Em primeira mão Tá bom? Vai lá no meu Instagram Que tá rolando um sorteio De um iPhone 7 Então eu vou deixar o link O primeiro link aqui Do box de informação Vai ser o do sorteio É isso Um beijo pra vocês E tchau E tchau E tchau